Essa tentativa de assassinato foi registrada no distrito de Vargem Grande, no município de São João do Manteninha, na última quarta-feira. De acordo com a polícia militar, a vítima é uma mulher de 23 anos e o suspeito um homem de 19 anos que seria seu vizinho. Para os militares, a mulher relatou que estava na sua casa com seu filho, quando foi surpreendida pelo homem que entrou pelas portas dos fundos e começou a desferir os golpes. Após a tentativa de assassinato, o homem fugiu. De acordo com a polícia, uma testemunha relatou que ouviu os gritos de socorro da vítima. Minutos depois, esta mulher bateu na porta da testemunha pedindo socorro. Debilitada, a mulher voltou à residência, pegou a criança de um ano e dez meses e deixou na casa de familiares. Após isso, ela foi encaminhada para o hospital da cidade. Segundo a corporação, a equipe médica que atendeu a mulher constatou que ela foi ferida nos braços, na mão esquerda, costas, rosto, nuca, cabeça e orelha, totalizando 31 perfurações. De acordo com a polícia, o suspeito espalhava pelo local que mantinha um relacionamento com esta mulher. Porém, a vítima afirmou que nunca se relacionou com o homem. As buscas pelo suspeito começaram após a polícia ser informada sobre a tentativa de homicídio. E na manhã de quinta-feira, ele foi encontrado em uma localidade conhecida como Córrego do Brejaúba. Ele teria trocado de camiseta. Os militares apreenderam a camiseta e a faca utilizada no crime após ele indicar onde a arma estaria escondida. O homem, a camiseta e a faca foram encaminhados para a delegacia, onde foram tomadas as devidas providências.